Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, antes de mais nada, aquele pedido que eu sempre faço aqui, para quem estiver chegando aí agora já se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário também, tá? Isso tudo é muito importante para mim, não esqueça de dar uma olhadinha nos vídeos mais antigos também, ok? Bom, lembra quando eu fiz um vídeo dizendo que o mercado bajula as minorias para poder usá-las como mercadoria? Eu vou deixar o link aí em cima. Pois bem, um projeto da Prefeitura de São Paulo com bonecas antirracistas está sendo investigado após críticas do movimento negro. A compra de 128 mil bonecas artesanais sem licitação, feita pela gestão Ricardo Nunes, do MDB, custou 17,2 milhões aos cofres da Prefeitura de São Paulo e está sendo investigada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do município. Os produtos classificados como bonecos assustadores por integrantes do movimento negro tiveram como destino as escolas infantis do município. A Prefeitura se defendeu dizendo que a contratação da empresa, ou ateliê Quero Quero, se justifica pois a empresa tem experiência em projetos contra o racismo. Já o ateliê alegou que atua na área desde 2021 e que o custo das bonecas está dentro do que se espera para esse tipo de produto. Segundo eles, as bonecas buscam enaltecer a população negra e latina e inseri-los no cotidiano das crianças. Entretanto, para ativistas do movimento negro, e para quem enxerga também, as bonecas prejudicam a autoestima das crianças, além de remeterem ao período da escravidão. Bom, as bonecas foram encomendadas para integrar projeto educacional direcionado a crianças de 0 a 5 anos matriculadas nas unidades de educação infantil e a procura era incentivar a inclusão e a diversidade ao inserir bonecas negras e com traços latinos no dia a dia das crianças. Cada uma das cerca de 2.500 unidades educacionais da capital recebeu um kit composto por oito bonecas, sendo um menino e uma menina bolivianos, um bebê negro, uma boneca com turbante, uma com tranças e uma com pompom, além de um menino haitiano e um boneco com o penteado black power. Porém, os professores reclamaram que os bonecos não contribuem para a formação da autoestima das crianças negras e latinas. Elas não se veem representadas por não retratarem o fenótipo da pessoa negra. O sindicato de professores pediu a retirada dos kits de bonecos em ofício enviado à Secretaria Municipal de Educação em junho do ano passado, quando as peças foram entregues às unidades. As crianças não brincam porque os bonecos são muito feios, não têm sapatos, o que remete ao tempo da escravidão, e os olhos são esbugalhados, vai na contramão da proposta de inclusão e diversidade. As bonecas bolivianas são cinzas, as crianças não são cinzas, disse uma representante do sindicato. Em resposta, a Secretaria de Educação afirmou que os brinquedos não pretendem retratar pessoas reais e que a pasta se compromete com políticas antirracistas e não xenofóbicas. Sobre os pés descalços, a Secretaria disse que representam a possibilidade de contato com a natureza. Sobre a aparência dos bonecos, o ateliê Quero Quero afirmou que desconhece o teor das críticas do sindicato e que recebeu agradecimentos de educadores que ganharam o kit. Cada kit custou R$ 1.080 aos cofres públicos, o que representa R$ 135 por boneco. O valor foi questionado pela Procuradoria do Município e a exclusividade do fornecedor comprovada pela empresa via documentos pedidos pela Justiça Comercial também foi questionada pelos procuradores. Gente, como eu falei no outro vídeo, não sem essa, né, mas tem muita empresa que está pouco se lixando para as pautas sociais. Elas só estão preocupadas com o lucro que isso gera. Trouxa é quem acredita no interesse social desse povo. Era isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.